Na festa de família que ela eu avistei Precisa delicadinha, já me apaixonei Convidei pra ir no baile, ela falou E a lua de testemunha, hoje vai ter zum 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 Não, não era assim não, mano Não era assim não, mas é Mas que delícia, só vai dar eu e você em quatro paredes Tudo pode acontecer, toda safada Tu vai, sinto, vai, sinto, vai, sinto, tá gostoso Ela passa em frente os crias, mexendo o cu, gostosa Toma, 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 perua Gostosa, toma, 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 perua Gostosa, toma, 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 perua Toda safada, tu vai, sinto, tá gostoso Tô toda safada Tu vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai покasar gostoso Gostosa, toma, toma Vai, 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 vai Vai cintar gostoso Na festa de família que ela eu avistei Precisa delicadinha, já me apaixonei Convido Ibrahim no bairro, ela falou Minha lua de testemunha, hoje vai ter zum 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 Mas que delícia, só vai dar eu e você em quatro paredes Tudo pode acontecer, toda safada Tu vai sinta, vai sinta, vai sinta, tá gostoso Ela passa em frente os cria, mexendo o cu Gostosa, toma, 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 toma perua Gostosa, toma, 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 toma perua Gostosa, toma, 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 toma perua Toda safada, tu vai sinta gostoso Gostosa, toma, 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 toma Gostosa, toma, 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 toma